Oxi, o que foi, Dalô? Que cara fechada danada é essa aí, homi? Oxi. Essa noite eu não dormi direito não, Júnior. Oxi, não dormi direito, tu roncou. Roncou que quem não dormiu direito foi eu, nessa daí, dizer que não dormiu direito. Oxi, homi. Mas eu tive um sonho, Júnior. Olha, mulher, quando tem esse sonho, pode procurar. Pode procurar que tem coisa, viu? Sonho? Só se tu sonhou com uma preguiça, meu filho. Porque tu roncou, velho. Tu roncou, que eu quase não consigo dormir, que tu roncando. E que sonho da desgrama foi esse que tu sonhou? Júnior, eu sonhei com tu me traindo, Júnior. Conta logo o que foi que tu andou aprontando. Olha, mulher, quando sonho que o homem tá traindo, pode saber, viu? Conte logo. Não adianta negar, não. Conte. Vou falar igual o Zé fala. Agora pifou, minha filha. Tu sonha e tu quer que eu diga que tem alguma coisa, minha filha. Assim não dá, não, minha filha. Ei, vamos embora. Vamos embora, senão a gente vai se atrasar, porque eu não venho. A coisa que vocês falam tem que sonhar, não. E aí não dizer que eu tenho que entregar alguma coisa, não, minha filha. É, alguma coisa tem, porque eu sonhei, Júnior. Olha, mulher, quando sonha. Alguma coisa aí tem, viu? Tchau, 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 tchau.